Essa loja de roupas masculinas foi aberta dentro de um shopping em novembro do ano passado, durante a Black Friday e vendeu muito. Logo em seguida veio o Natal e a virada de ano com mais vendas. Em janeiro também foi bem assim movimentado porque são as promoções, né? E depois também teve o carnaval, que o pessoal gosta de comprar para viajar e depois fechou. Com as portas fechadas, os produtos passaram a ser divulgados com mais frequência nas redes sociais e as vendas feitas pelo WhatsApp. Agora, com a loja aberta, o forte ainda são as vendas online, mas os clientes que vão até a loja estão bem decididos quanto ao que buscam. Antes era muito comum a gente entrar um cliente e ele ficar muito tempo na loja conversando, experimentando. E não, agora eles vêm bem decididos, eu quero essa, tá bom, e já vai. Já nessa loja de celulares e acessórios, a experiência que o cliente procura é outra. Quer pegar, experimentar, saber como funciona para depois comprar. Uma loja de tecnologia, então acho que tem essa necessidade de pegar no produto, ver a cor, principalmente cor, questão de capacidade, ah, isso eu quero ver, isso eu quero tal cor. Somente 11 pessoas podem ficar dentro da loja. Vale tudo para não perder a venda. O cliente entra, a gente viu que a loja já vai, né, a quantidade máxima, uma pessoa sai, acaba abordando o cliente do lado de fora, começa um pré-atendimento. E ali a gente aguarda o próximo cliente que concluiu a venda, ele sai, a gente entra e conclui esse atendimento com o cliente. Na última terça-feira, dia de reabertura de boa parte do comércio, os comerciantes venderam 42% do que foi vendido na mesma data. Dia 23 de junho, só que do ano passado. É só um recomeço, mas eles estão otimistas. A Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás acredita que o momento de reabertura era aguardado pelos clientes. E quando você abre e vê um movimento, mesmo que baixo, da reabertura do varejo e dos shoppings, isso mostra que é um momento muito importante, ainda muito mais, de entusiasmo para esses empresários que ficaram aí há mais de 90 dias fechados e precisam pagar suas contas. Existe um receio por parte dos empresários de que tudo seja fechado novamente, é verdade. A orientação é para que todos sigam as normas de segurança e higiene. Cada um fazendo a sua parte, higienizando, utilizando máscaras. Esse é o momento de mostrar que o setor produtivo está unido, está disciplinado e mostrando para a população que realmente, se você unir essa disciplina a essa necessidade de voltar à economia, nós vamos ter aí um sucesso no controle da pandemia, principalmente.